Me diz uma coisa, tu teria coragem de dirigir nas estradas mais perigosas do mundo? Estradas na beira de montanhas, estradas no meio de oceanos, estradas extremamente estreitas, estradas congeladas, estradas com bandidos, e aí, teria coragem? Porque é essas estradas curiosas que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, se tu não é inscrito aqui no canal Os 10, se inscreve. Tem vídeo de curiosidades diversas para dar terça e sexta às 3 horas da tarde aqui no canal. Se inscreveu? Então bora pro vídeo. As 10 estradas mais perigosas do mundo Kishwar Essa é uma estrada que se encontra lá na Índia. Ela liga dois estados indianos, e é tão estreita que só um veículo por vez pode passar por lá. A estrada é toda cheia de pedras e o solo é bem estável. Ou seja, qualquer uma das partes da estrada pode escorregar, cair ou afundar. Tem umas partes da estrada que tu dá de cara com uma queda livre gigantesca de um lado, e um grande rio do outro. Sem contar que nos dias de chuva fica basicamente impossível dirigir lá. Passagem do Góis Essa estrada aqui, de primeira, não parece ser nada demais. Tu pode até pensar, ué? Mas eu já vi estrada bem pior que essa daí. Mas é que tu ainda não ouviu o que acontece com essa estrada aqui. Durante algumas horas do dia, a água inunda totalmente a estrada. Sim, a estrada fica totalmente debaixo d'água. Isso acontece duas vezes por dia. A maré sobe e faz a estrada simplesmente desaparecer. Mas o pior de tudo é que pode ser do nada. Tu tá lá dirigindo e a maré começa a subir. Imagina, tu tá lá dirigindo e a água começa a bater nos pneus. Tá maluco? Rodovia Halsema Essa estrada aqui, por muitos, é considerada, entre aspas, segura só nos dias de verão. Isso porque qualquer chuvinha ou dia úmido é capaz de acabar com essa estrada aqui e causar deslizamentos. Sem contar que ela está a 2 mil metros do nível do mar. O que deixa ela constantemente cheia de névoas. O que é um pesadelo pra quem tá dirigindo. Até porque não dá pra enxergar nada. Sem contar que essa estrada é em uma descida e é bem confusa. Toda torta, fazendo uns zigue-zagues estranhos. Isso tudo com névoa e chuva. A estrada em si não é perigosa. O único problema é o que a natureza faz com ela mesmo. Estrada de Luxor Essa estrada aqui se encontra lá no Egito. E é conhecida por todos da região. Se tu pensar em pisar lá, os moradores já vão te alertar do perigo da estrada. E vão te recomendar nunca passar por lá. Porque em certos pontos da estrada, tem terroristas e bandidos esperando qualquer pessoa passar por lá pra atacar. Dependendo do horário do dia, a estrada fica mais perigosa ainda. Principalmente se for a noite. Mas eles atacam a qualquer momento do dia. Essa estrada é conhecida por ser infestada desses criminosos. São eles que mandam por lá. E geralmente atacam em grupo. Como de noite o clima é mais pesado, Muitas das pessoas que por algum motivo são obrigadas a passar por lá, Passam com o farol desligado. Mas o grande problema é que várias das vezes elas acabam cometendo acidentes. Justamente por estarem com o farol desligado. Ou seja, tu não vai querer dirigir nessa estrada. Montanha de Tiananmen. Essa estrada se encontra lá na China. E ela é enorme. Possui mais de 11 quilômetros de comprimento. E do início até o fim, ela tem uma mudança de altitude de 1.100 metros. Ela começa bem embaixo e termina nas alturas. A estrada não é tão pequena de largura. Dá pra passar tranquilo. Mas ela fica na beira de um precipício. Mas mesmo ela tendo espaço, por causa das curvas, Se tiver dois veículos fica bem difícil de passar. Passa encostando. E é por esse motivo que nessa estrada são registrados muitos acidentes. A estrada conta com 99 curvas fechadas. Isso mesmo. 99. Depois de dirigir, tu ainda sai tonto de lá. Outros acidentes foram registrados por causa da paisagem. Os motoristas se distraem com o local bonito e acabam cometendo uma falha. E ainda tem uns malucos que acham que estão no velozes furosas em Tóquio e saem fazendo drift. Airy Highway. Essa estrada aqui se encontra lá na Austrália. E ela é simplesmente imensa. Ela tem 1.675 quilômetros. E ela passa por uma das regiões mais desertas e sem nada da Austrália. Essa estrada é tão plana, tão sem sal, tão sem característica, que você anda quilômetros e quilômetros e parece que está no mesmo lugar. Isso causa um efeito tão maluco no cérebro que muitos motoristas dormem ou simplesmente ficam doidos no volante. Essa estrada tem muitos casos de capotamento, mesmo ela sendo totalmente reta, sem curva. Isso porque a mente do motorista fica meio que hipnotizada. Pensa comigo. Quando tu faz uma viagem de 3 horas, cheio de cenários e coisas diferentes, muitas das vezes tu dorme. E mesmo assim, o trajeto é cansativo. Agora imagina se fosse tudo totalmente igual por várias e várias horas. Parecendo que tu está fazendo a mesma coisa. E é por isso que tem muitos acidentes nesse lugar. Doideira, né? TÚNEL DO GOLIANG. Essa estrada maluca fica lá na China. E muitos dos motoristas só de entrarem no caminho dessa estrada já se arrependem profundamente. Mas também, né? Quem não se arrependeria? A estrada para ser feita foi totalmente esculpida na montanha durante 5 anos. A estrada tem só 4 metros de largura. E tem curvas bem traçoeiras. E durante a noite não tem iluminação nenhuma. Ou seja, de noite não dá para enxergar nada. É um pesadelo. Mas infelizmente algumas pessoas são obrigadas a passar por ali. Até porque na verdade eu acho que ninguém escolhe passar por ali, né? PASSO DOS CARACOLES Essa estrada aqui fica lá na Cordilheira dos Andes. Lá no Chile. E tem milhares de curvas fechadas sem nenhum tipo de proteção nas laterais. Sem nenhum guardrail. Ou nada do tipo. Isso tudo a mais de 3.100 metros de altitude. E por causa dessa grande altura, sofre com fortes nevascas. Os motoristas precisam ter bastante firmeza e confiança no volante. Porque as curvas mais fechadas ficam de cara com um abismo. Durante o inverno é essencial correntes de pneu. Para evitar acidentes. Teria coragem de ir nessa? CAMINHO PARA OS YUNGAS Se encontra lá na Bolívia. E é tão mortífera que ganhou o apelido de Estrada da Morte. Pelo seu alto índice de mortalidade. Para muitos, de todas as estradas perigosas. Os 64 quilômetros de caminho para os Yungas é o pior de todos. Essa estrada é assustadora. E fica em uma montanha de 4.700 metros de altura. E até 2007 levava a vida de em média 300 motoristas por ano. É muita coisa. Só o começo da estrada é asfaltado. O resto é terra e cascalho. E pode chegar a apenas 3 metros de largura. A estrada é totalmente letal quando chove ou tem neblina. Devido ao número de mortes. Criaram mais acessos e estradas na região. Para ninguém precisar passar por ali. E eu não passava nem que me pagasse. Dalton Highway. Se encontra lá na Alasca. E possui 666 quilômetros. E dependendo da época do ano. A temperatura da estrada pode chegar a menos 57 graus. Tá é doido. Isso sem contar com o vento. Tem apenas 3 cidades no caminho. E cidades com muitas aspas. Porque as 3 cidades juntas. Dão um total de 60 pessoas. O único jeito de se comunicar com alguém ali. É através de rádio. E imagino que não deve ser nada fácil também. Isso quando os ursos polares não resolvem dar uma passeadinha por lá também. E aí? Tu teria coragem de dirigir em alguma dessas estradas? Por que eu não? Comenta aí embaixo. Se tu assistiu até aqui. Eu te desafio a deixar o like. Se tu não deixou ainda. E mandar o vídeo para alguém. Será que tu consegue? Vai ajudar bastante a melhorar cada vez mais o conteúdo aqui do canal. Aqui no canal os 10 tem vídeo toda terça e sexta às 3 horas da tarde. Não deixa de passar aqui para não ficar por fora dos vídeos de curiosidades aqui do canal. Vou deixar uma playlist dos vídeos que se não fossem filmados tu não acreditaria aqui no final. Tu vai curtir bastante. Também tem outros vídeos se tu quiser assistir. Agora um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.